O cara já fugiu. Fugiu nada. Quer ligar para a polícia? Quer ligar para a chamada do seu corpo? Atirou no cara. O cara roubou a viatura, cara? Vagabundo. Ele quase bateu atrás dos carros ali, cara. É, 277. Vagabundo, cara. É bala mesmo. É a catarafe. Roubou a viatura? Em frente ao nosso posto. Nem uma tocha. Cadê a? Segura a onda aí. É o lagarto. Estou precisando de uma ambulância urgente aqui em frente ao hotel Samambaia, cara. Da PRF. Nós valiamos um cara aqui urgente. Beleza? Em frente ao Rafael aqui em sentido decrescente. Pé da passarela. Boa. Voando. Vai, cara. Alô, pessoal. Alô, pessoal. Quem vai te testemunha aqui, ó. Só pra saber, o cara quase matou as pessoas agora. Gente, eu quase levei um tiro pra matar. Eu não sabia que a caminhonete você tirou. Não sei, mas assim, não, assim, ele quase queria, você vê, ele passou, ele roubou e fez o posto da Polícia Federal Federal querendo matar as pessoas. Meu Deus, ele me deu isso. Não, mas a gente virou, hein? O cara que rouba uma viatura de polícia ia arriscar todo mundo, imagina? Não, mas assim, não tem como atropelar as pessoas, bater, aí não tem como. Então, até quando eu vi uma viatura, eu vi o carro atrás, eu achei que você era o posto de carro. Olha, eu tô com 40 anos, eu ainda tô vendo, né? É louco, esse rapaz, ele não pode mais normal. Parece que tem menor de idade, até uns 18 anos no máximo. O cara roubou a viatura na nossa frente, não fecha a base aqui. Liga pro Seat, né? Já ligamos, já. Meu Deus, gente, é muita altura. 1. 1. 3.